Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado identificou que a cada 36 horas uma criança é agredida em Goiás. São crimes que chocam as vítimas, crianças e adolescentes, os agressores, pais, mães, padrastos, madrastas e outros membros da família que deveriam proteger, mas fazem exatamente o contrário. O caso mais recente aconteceu em Anápolis, onde uma mãe foi presa após tentar enforcar a filha de 6 anos. A criança escapou, correu para a rua. Uma pessoa que passava ali percebeu, ela pediu socorro e essa pessoa chamou a polícia. Em Goiânia, um caso chocante. Uma menina perdeu 40% do intestino depois de ser agredida pela própria mãe que estava grávida. Ao ser internada, a criança estava sem duas unhas, que, segundo a polícia, teriam sido arrancadas pela mãe. A agressora foi indiciada por tortura. Em um momento tão atípico que nós estamos vivenciando, que é essa pandemia, isso aumentou muito os números que nós temos de violência. Começa ali com um biliscão, com um tapinha, e quando vai ver, a agressão está totalmente violenta, a criança está com lesões irreparáveis e lesões antigas, recentes, acaba que vira um cotidiano normal, isso normal para acontecer. Em Aparecida de Goiânia, um dos casos chocantes foi o que envolve uma criança de 4 anos que ficou quase duas semanas internada após ser operada do braço por sofrer agressões dentro de casa. O próprio pai e a madrasta continuam presos. Essa violência é acontecida dentro de casa, das pessoas que deveriam acolher, oferecer amor e carinho, até mesmo por falta de paciência, por falta de lidar com aquele momento, com aquela atenção que toda criança exige, de uma atenção, e isso aumentou muito. Mãe e padrasto foram presos em trindade, suspeitos de matar espancada uma criança de 3 anos. A vítima apresentava vários hematomas e fraturas, a mãe declarou à polícia que a filha teria caído no parquinho, mas segundo a delegada, a mãe acabou confessando ter espancado a filha, que não resistiu. No ano passado, a Polícia Civil de Anápolis investigou pais, após beber-se levada a um hospital com mais de 30 lesões no corpo. Também em Anápolis, uma mãe foi presa por queimar o corpo do filho recém-nascido. Policiais descobriram que a jovem escondeu a gravidez, depois do nascimento, deixou a criança com fome 3 dias, e depois atiou fogo ao corpo do próprio filho. No ano passado, em Goiás, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 589 casos de lesões corporais em crianças e adolescentes de 0 a 11 anos, uma média de 49 casos por mês. Já nos três primeiros meses deste ano, em média, a cada 36 horas, uma criança teria sido agredida no Estado. Em muitos desses casos, são investigados pela delegada, que neste momento está ao lado da Rosane. Rosane choca, dói no coração a gente ver crianças indefesas que esperam dos pais, dos responsáveis, proteção em troca, tem violência, não é isso, Rosane? Exatamente, viu, Luciana? E a informação é que aumentou muito o número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes, por isso eu pergunto à delegada Marcela Orsay, isso aconteceu a partir de quando, delegada? Boa tarde, nós percebemos aqui na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que devido à diminuição das restrições, devido à pandemia, as pessoas estão procurando mais a delegacia, o que não significa exatamente afirmar que aumentaram os crimes, mas sim que essas pessoas estão vindo mais aqui nos contar os crimes que vêm ocorrendo. E qual o perfil dessas denúncias que tem chegado ultimamente? A maioria das denúncias que nos chegam aqui são denúncias de lesão corporal, ocorridas dentro e fora da residência, excesso de correção e infelizmente também estupro de vulnerável. Ela disse que depois que as aulas voltaram, essas denúncias voltaram a acontecer, né? Isso, durante esse período que as crianças ficaram em casa, como é que se comportou essa questão da denúncia? As denúncias, elas tiveram, conforme já noticiado pela Secretaria de Segurança Pública, uma diminuição muito grande no ano de 2020, porque essas crianças perderam um pouco o canal, né, de denúncia, que são as escolas, são as pessoas que têm contato com elas todos os dias, e agora esse contato retornou. E, consequentemente, as denúncias também aumentaram. E como as pessoas podem aí desconfiar de que uma criança está sendo vítima de violência, como fazer essa denúncia, delegado? A criança vítima de violência, ela muitas vezes narra, e quando ela não narra, a maioria das vezes tem ali marcas, né? Então, os professores de escola sempre estão atentos aos alunos que apresentam marcas de... de que estão apanhando, né? Marca de cinto, marca de vara, a criança narrando também, e o abuso sexual, a gente tem vários sinais também que podem ser observados, que é agressividade, isolamento, repulsa a determinada pessoa, até dificuldade de andar. Mas isso também é um papel da sociedade, papel nosso também, a população também deve denunciar. Sim, principalmente nesses casos de crimes contra criança e adolescente, que a maioria dos crimes, a grande maioria é praticada dentro de casa, o papel da sociedade é muito maior. Obrigada, delegada, pelas suas informações, e mais um caso de violência, para encerrar essa participação, olha só, a informação é que lá em Águas Lindas de Goiás, um padrasto teria matado, enteado aí, sufocado com um travesseiro, e esse homem está preso, né? Caso ainda mais triste também. Eu volto com vocês. Que absurdo, hein, Rosane? Vamos dar continuidade a esse último caso que você acaba de nos relatar. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Boa noite.